Olá, sejam bem-vindos a esta casa aqui na rua 61, no Bosque da Conina. Já começamos pela sala, que é integrada à cozinha. Então fica uma cozinha americana, um espaço para colocar a mesa, aqui um lavabo. E aqui subindo, temos o quarto. Um espaço para o armário. Aqui a vista do quarto, está totalmente privativo. E o banheiro, então é uma suíte. Então se quiserem mais informações sobre este anúncio, é só ver abaixo.